Eu sou o Batman E depois do seriado do Batman com Adam West O personagem começou a ficar muito cômico E não ser mais levado a sério Então o Frank Miller teve uma missão Trazer de volta a seriedade do personagem E é claro, aumentar as vendas E pra trazer aquele tom sombrio E fodão do Batman O Frank Miller teve uma ideia genial Ele criou The Dark Knight Returns Ou aqui no Brasil só conhecido como O Cavaleiro das Trevas Pra quem não conhece, eu sugiro que leiam Quem tá no hype do filme mesmo Baixa ou tenta achar em algum lugar pra comprar A graphic novel é de 86 Originalmente, mas ela já foi relançada Muitas vezes Inclusive tem um filme animado em duas partes Muito bom que foi lançado em 2012 Do mesmo nome E na história dessa graphic novel O Batman já está com 55 anos Tá aposentado há 10 anos já Só que a criminalidade não para de subir E aí ele se liga que ele tem que voltar a ação Porque alguém precisa fazer alguma coisa Tá um pouquinho parecido com o filme do Nolan? Pois é Eles se basearam nisso também O fato do Batman ter se aposentado Uma pena que o terceiro filme do Bane lá não foi muito bom, né? Mas voltando à história O Batman então decide voltar às ruas Só que já tá tudo mudado Muito tempo se passou Uma lei contra os vigilantes mascarados foi aprovada Então praticamente não existe mais nenhum Um dos únicos heróis que ainda está agindo é o super-homem Só que ele virou uma cadelinha do governo Ele faz tudo que o governo dos Estados Unidos manda Sem questionar, simplesmente obedece Como um cachorrinho mesmo Vem aqui Que agora eu tô chamando Uma vez que o Batman volta pra ativa Ele acaba salvando uma garotinha de 13 anos Que acaba virando a nova Robin E ele ainda continua com a política de não matar Mas ele continua sendo muito violento E por isso o governo dos Estados Unidos Acaba pedindo pro super-homem pra dar um jeito nele Vocês já sabem o que o super-homem tem que fazer, não é mesmo? Notaram que a diferença do filme agora É totalmente o contrário O super-homem que é a ameaça e não o Batman, teoricamente Por isso que eu disse que ele foi baseado mais ou menos Mas aí que vem a boa parte que vai estar no filme A briga Vocês já podem pensar que lado mais ou menos eu estou Até pela alfinetada da camiseta Mas nos quadrinhos a briga foi totalmente diferente do que vai acontecer no filme O super-homem acaba ficando um pouquinho enfraquecido Por causa de uma explosão de uma bomba O Batman assim como no filme tá com a melhor armadura que a empresa dele pode pagar Eu não sei como é que ela não faliu ainda Só que no início da luta ele tá apenas ganhando tempo Por quê? Porque ele chamou o Oliver Quinn Sim, o Stephen Amell Não, não ele Ele chamou o Arqueiro Verde que também nunca foi muito com a cara do super-homem Ele tá sem o braço esquerdo e ele culpa o super-homem por isso Então ele tem muito ódio dele Notaram alguma semelhança com o episódio de Legends of Tomorrow? Ele também tá sem o braço no futuro de Stop E no meio da luta o Arqueiro Verde se pendura num prédio E mesmo sem o braço ele puxa uma flecha com a boca E acaba atirando no super-homem Ah, mas uma flecha não machuca o super-homem Essa flecha tinha bastante kriptonite O que acabou deixando o super-homem bem debilitado E o Batman aproveitou isso O Batman acaba ganhando a luta Só que na hora de matar o super-homem Ele tem um ataque cardíaco E acaba morrendo Pelo menos todo mundo acreditou nisso Rolou até um funeral e tudo mais O super-homem tava acreditando nisso Só que na verdade ele tinha tomado uma droga Que parava os batimentos cardíacos dele por um tempo O super-homem no final do funeral dele Acaba escutando um batimento cardíaco E sabe que ele tá vivo Só que ele simplesmente não faz nada Ele vai embora E depois disso o Batman acaba virando o líder de uma gangue de rua E fica agindo no subterrâneo da cidade Junto com Oliver Queen e a Robin Então vocês viram que no filme vai ser completamente ao contrário Eu tinha falado que eu tinha escolhido um lado Mas isso não interessa na verdade Porque assim como em qualquer episódio de Power Rangers Onde dois grupos de Power Rangers se encontravam Eles brigam no início só Mas isso vai só até o meio do filme Depois eles vão fazer as pazes Assim como na Guerra Civil Ah, eu sou o Team Cat Eu sou o Team Iron Não interessa o seu lado Não vai ter briga de verdade Eles vão parar no meio Ninguém vai se machucar Vai se ferrar, ô palhaço E no filme, por que eles vão parar a briga? Porque simplesmente tem um inimigo maior Que é o Apocalipse Só que ele também tá mudado dos quadrinhos Esse Apocalipse é uma mutação criada pelo Lex Luthor Com o corpo do Zod Sim, meio nojento Ele tá super a pé e os heróis acabam tendo que se juntar Para quebrar a cara dele E nisso chega a Mulher Maravilha também Confirmada no filme O Aquaman tá confirmado no filme também Rumores muito fortes de que o Flash aparecerá Só que de uma maneira meio complexa E todo mundo já criou uma teoria Já tem meio que uma explicação Para a aparição dele Que é na cena que o Batman tem uma visão Dizem que é o pesadelo do Batman Nessa cena, Batman teria visões do futuro Mas visões trazidas pelo Flash Um Flash que volta do futuro para cá Só que em vez de um Delorean, ele corre mesmo Dito isso, a gente já tem cinco personagens pilares da Liga da Justiça Alguns dizem também que o Ciborgue vai aparecer Eu não duvido mais Já tá todo mundo aparecendo mesmo Fazendo cameo Daqui a pouco o Stan Lee aparece também E pra formação em si da Liga da Justiça Que já tá confirmada Que vai rolar depois Só falta o Lanterna Verde Lembrando pessoal Que o mundo das séries Não vai estar conectado com o filme Pelo menos não diretamente Ou seja, o Flash não vai ser o mesmo do seriado O Arrow não vai ser o mesmo cara Que jamais vai aparecer Por que os caras vão precisar de alguém que atire a flecha? É tipo o Gavião Arqueiro Não tem sentido Mas brincadeiras à parte Eles podem até aparecer futuramente Só que como se eles fossem de dimensões separadas Assim como tá rolando agora nos seriados de Flash e Arrow Eles tão mostrando bastante isso Explorando várias dimensões Então pessoal É isso Foi uma breve explicaçãozinha da backstory do filme No que o diretor se baseou Recomendo bastante a animação Pra quem não viu Ou a própria graphic novel Quem curte bastante quadrinhos Assistam Vejam Leiam E não se esqueçam do filme Será que vai estar mais foda que a Guerra Civil? Eu acho que a DC leva essa Mas só vendo pra que Valeu pessoal Quem não é inscrito Por favor Se inscreva Curta o vídeo Compartilhe com os amigos Toda semana que for lançar um filme novo Eu vou fazer um vídeo nesse estilo Assim como o Deadpool também Quem não assistiu Veja Vejam as outras sketches também Do canal Mostre pros amiguinhos Pra família Pro cachorro Pro vizinho E pra todo mundo Muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau